Com um sorriso no rosto, Iago recebeu a nossa equipe em casa. Bem mais feliz, o menino de 10 anos que luta contra um câncer na perna se mostrou agradecido pela ajuda e o carinho que vem recebendo desde que a nossa equipe esteve na casa da família pela primeira vez. Ele está feliz demais com tudo que está acontecendo. A autoestima dele está nos alegrando a cada dia. E tem uma esperança de ver a cura, se Deus permitir. Iago foi diagnosticado com um tumor maligno e a mãe precisou parar de trabalhar para poder cuidar do filho. Eliane diz que foi uma decisão difícil, mas necessária, por causa do estado de saúde do menino. Cada dia ficava mais apertado, com mais dificuldade, né? Porque chegava a conta do dia a dia. Eu não sabia o que ia acontecer e não tinha nada guardado. Só Deus sabe como que eu... que dói, sabe? Se eu tentar ser uma super mãe, porque você é julgada em todos os sentidos. Principalmente quando você é mãe solteira, separada, cuidar de filho. Não é fácil. Mas Deus sempre me honrou, Fred. Sempre. Nunca faltou nada para os meus filhos. A irmã do Iago foi quem levou o caso até a delegada Sibere Tristão, porque ele é fã das forças policiais. A delegada e a equipe visitaram o menino e levaram presentes para ele. Desejar muita saúde. Que Deus te proteja, te abençoe muito, tá? Viu? Mário é o pai do Iago e desde que descobriu o problema do filho, sempre esteve presente, ajudando como pode. Eu venho aqui forte, mas eu estou forte por fora, por dentro arrebentado. Eu vou embora ruim daqui. Não tem como ficar 100% forte. Eu venho aqui e vou embora maquiado. Eu vou embora, sabe? Mas eu mostro para eles que eu estou forte, dando força para ele, para a mãe dele. O homem também chora. Chora, o homem chora. Iago já ganhou uma cadeira de rodas, o que facilitou levar o menino para os lugares e até uma cadeira de banho. A irmã do Iago não estava em casa quando a nossa equipe chegou. Mesmo assim, por telefone, ela fez questão de agradecer a todos que estão ajudando o menino. Tem gente que todos os dias, até hoje, manda mensagem, liga perguntando como é que ele está. Fala que ele está nas orações todos os dias, todo mundo torcendo para ele ficar bem. Só tenho a agradecer a vocês e a todo mundo que tem ajudado a gente. Como a primeira rifa não foi suficiente para manter o tratamento do Iago, a família agora vai fazer uma outra rifa com a bicicleta que ganharam. Como a gente percebeu desde o começo dessa reportagem, o mais importante, claro, além das doações em dinheiro, foi também as presenças que o Tiago já recebeu aqui. De pessoas que ele conhece, de outras que ele nunca ouviu falar, mas que vieram dar um ar de ânimo e de alegria na vida desse garoto de 10 anos. Policiais que já vieram aqui, inclusive, vocês gravaram vídeos, colocaram na internet, né? Eu já percebi que você gosta muito da polícia, né, Iago? E muito, de coração. O que você sente quando eles chegam aqui para te visitar? Fico feliz, fico emocionado. Agora, eu fiquei sabendo que o que você mais gosta é de andar na viatura. E muito. Por quê? Legal, posso ligar a sirene. Você liga a sirene? Ligo. E olha, ele tem uma paixão realmente por tudo isso. Até porque ele ganhou vários brinquedos, como a gente está vendo aqui. Tem tablet, tem carrinho, controle remoto, tem boneco. Até camiseta do time que o Tiago gosta, ele ganhou também aqui, de uma pessoa que veio visitar, que é essa camiseta aqui do Goiás. E tudo isso a gente percebe que a força de vontade de muita gente faz a diferença. De pessoas que doaram valores pequenos, mas que nesse valor tão pequeno veio junto o amor, o respeito, e que já está fazendo uma grande diferença na vida das pessoas. Iago continua precisando da nossa ajuda. Os remédios são caros e o menino precisa de uma alimentação especial por causa da doença. A família torce e acredita que muita coisa boa ainda vai acontecer na vida do menino, que mesmo tão tímido, mostra que a vontade de viver é grande e é fácil de perceber no sorriso de quem mesmo tão novo já luta contra algo tão terrível que é um câncer. Só quem passa por isso sabe o tanto que é difícil você ver o seu filho ali. Nós nunca vamos fraquejar, nós vamos lutar. Porque hoje é nós que estamos passando por isso, amanhã pode ser outras pessoas, né? E quando você está passando nesse mesmo aumento, ou pior do que nós.